A vontade de curtir uma festa é grande, né? Mas a gente sabe que não é hora. Só que tem gente que parece que não entendeu. O cestou, mais uma vez, foi cheio de flagrantes de festas clandestinas durante a madrugada. A ousadia e falta de responsabilidade impressionaram até os fiscais. Quem olha para as imagens nem imagina que elas foram registradas nessa madrugada aqui na capital. Eu quero ir! Eu quero ir! Eu quero ir! Eu já! A festa acontecia em uma boate no setor Marista, bairro nobre de Goiânia. As equipes da fiscalização da prefeitura flagraram quase 500 pessoas. Ninguém usava máscara no local, que é fechado, e ainda tinha gente fumando lá dentro. Do lado de fora, uma fila esperava para entrar. Também, durante a madrugada, um baile funk clandestino acontecia no setor Parque Bom Jesus. O Tuntz Tuntz, de som automotivo, incomodou os vizinhos. A festa foi cancelada, com a chegada da fiscalização. Quase 200 pessoas, a maioria jovens, que estava sem máscara. Só para lembrar, o decreto da prefeitura, publicado em 27 de abril, proibiu o funcionamento de boates e a realização de eventos privados por causa da pandemia da Covid-19. A fiscalização emitiu 10 autos de infração e duas interdições por falta de alvará. Então, se você quiser colocar conta no setor anterior, Obrigado.